Bom dia a todos, meu nome é Bárbara Lupetti, eu sou professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do INEAC. Estou aqui associada a diversos colegas mobilizados na Marcha Virtual pela Ciência, organizada pela SBPC, com o propósito de chamar atenção da sociedade para a importância do investimento em ciência, tecnologia e educação. Todos nós sabemos o desmonte que a ciência, tecnologia e educação vem sofrendo pelo atual governo, a desqualificação que nós todos temos sofrido nesses últimos tempos, de modo que a Marcha Virtual pela Ciência é um fato histórico e relevante para chamar a atenção da sociedade de que não existe existe progresso no mundo, na vida e na história sem investimento em ciência, tecnologia e educação. A luz elétrica, o apoio psicológico que psicanalistas estão dando, por exemplo, nesse momento tão triste da pandemia, a busca por remédios, a descoberta de vacinas, no caso do direito, o acesso a direitos, a construção de um Estado democrático, republicano, mais igualitário, tudo isso que são tentativas de responder a perguntas para as quais hoje não temos respostas, é uma luta olhando para o futuro que precisa de investimento. Os frutos que a gente colhe hoje na ciência foram plantados no passado, através de investimentos feitos na área de ciência e tecnologia. É por isso que nós lutamos hoje, juntos. Nós não vamos nos paralisar, nós vamos seguir adiante, assim como a ciência. A ciência foi construída justamente pela inquietação de pessoas que não estavam satisfeitas e confortáveis por não terem respostas para certas perguntas. Nós estamos mobilizados aqui por isso, olhando para o futuro. Todos juntos e em frente. Vamos adiante.